Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Que eu adoro, mas eu esqueço de pedir para ela Cada vez que eu entro em cena, quando eu erro eu digo Puta que pariu, devia ter pedido para ela Mas eu esqueço, mas ela está aqui comigo Eu peço para minha mãe Minha mãe que morreu, minha mãe Maria da Conceição Eu digo, minha mãe, pelo bom de Deus Você não me faz fazer peixame Se você ver que eu vou errar, me segura Porque senão eu estou sujando o nome da família Uma família tradicionalíssima, mineira Eu sou descendente de mineiros Vocês têm isso da vida do campo realmente muito verdadeiro em vocês Tem, tem, tem Posso saber como é que era? Posso fazer um checklist da vida no campo? É o VacaList Como é que era a vida no campo? Vocês andavam a cavalo? Demais, até hoje Bebiam leite direto da vaca? De vez em quando Não direto, com a boca lateta, mas... No copo Mas não é... Põe no copo um ant, mas às vezes não quer beber no gargalo, por exemplo Não, eu nunca fui de tomar leite, mas eu já tirei leite Já tirou leite? E aí, não, é... Gente, calma, meu Deus E é super tranquilo, né? Esse processo não é difícil Tem umas vacas mais duras Causa sofrimento para vaca, dói? Em mim dói tanto Não, quando eu vou aumentar a rapa Vocês pegavam fruta no pé, por exemplo? Pegava Pegava Demais Tocava um berrante? Sim Toca o berrante ainda, até hoje Você toca? É difícil demais, né? Tirar o ar do berrante? Difícil Difícil Menina, eu fui tentar tocar, soprei E me saiu uma bola de cocô gigantesca Vocês aravam a terra? É difícil Já aconteceu Sim E berravam quando te tocavam? Não Esquerda Laçavam o bezerro? Laçavam Já foram laçados? Não Trepavam em árvore? Subindo na árvore? E na árvore trepavam? Não Não Já pegaram carrapato na virilha? Já Já E no saco? Já Também Acho que não Saco, acho que não Saco também Um carrapato no saco é bom porque dá volume Já dirigiram um trator? Vira três Demais, até hoje, de vez em quando Pularam cerca? Cagaram no mato? Sim Já Demais Como é que limpa? Isso é natural Tira a meia do pé Com folha de ortiga Ah, porque coça demais É, coça demais Tira a meia do pé também é uma opção Pega uma meia e dá um Ah, bacana Então você de casa fez teu cocô Você pega tua própria meia Você limpa e você depois joga pra alguém Que depois qualquer coisa vai pesar Sinta o cheiro de couro Esse é Marcão E vocês vão improvisar Falando juntos Uma pergunta A gente tem que improvisar Falando juntas Uma resposta Oi, meninas A gente Tá muito Quero Saber Como Vocês Fazem Amor Noite Para Amar A gente Gosta De quando Uma namora A outra Tanta É chique Quando me Tocam Ela que sente Quando eu Como Ela que Caga Foi Ó Diz Pra gente Como Faz Pra Escolher Teus looks Normalmente Normalmente A gente Pega Roupa Que tá Limpa E que Não tem Uma Freia Pra Acabar A gente Quer Saber Como Nada 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 É uma Má Palavra Que Não Enheço Mas Herais Eles Estão Chapados Muito Obrigada Marcos E Vem um quadro Agora Tá sentindo Esse cheiro Eu tô sim Tô sentindo Cheirinho de couro Vem pra cá Marcão Esse quadro é muito simples Na verdade A gente vai improvisar Uma pergunta Cantando E a gente vai responder Improvisando Uma resposta Também cantando Tá bom Valeu Pigoce Diga A gente O que Que Você Vê Se eu Não vou Poupar Com alguém Que você Trabalha Que Pode Despertar Seu Interesse Quando Eu Para Pequeno Eu Gostava De Teatro E Também De Conhecer E Brincar Com Meus Próprios Órgãos Me Chama Para Essas Brincadeira A gente Quer Tartar Para Me Chama Para Qualquer Brincadeira Que O Seu Amor Muito obrigada Marcão Esse é o quadro São apenas fãs E agora vão chegar alguns fãs e vão falar coisas pra vocês Quando uma der um fora a outra tem que falar imagina são apenas fãs Tudo bem Você é Mayara ou é a Maraíza? Eu sou Mayara Legal Você é burro ou babaca? Não sabe o nome dela? Não, ele é fã só Relaxa Fica tranquilo, são apenas fãs Era isso que era pra eu fazer? Pode ir pra casa Era isso que era pra eu fazer Fala Simone Tudo bem? Pessoal as Maraíza e Mendonça, né? Que? Pessoal as Maraíza e Mendonça, né? A gente fica tão sem graça que a gente finge que é Eu vou Uma selfie aí pro meu churrasco Vão sendo um churrasco aí A selfie do churrasco pão Você é cheirosa, hein? Já você tem bapho de cu, babaca Eu tenho Calma Calma, são apenas fãs São apenas fãs Churrasco Churrasco Eita Churrasco aí E a gente tá aqui normalmente fazendo nosso show e chega Você pode mandar um É aniversário do meu avô Você pode mandar um áudio pra ele, por favor Dando parabéns pra ele Ah, claro, claro Opa Você pode falar mais alto Ele tá em coma É, parabéns Mais alto, por favor Parabéns Cara, se nem a sua família aguenta o seu avô Não vai ser uma gêmea que vai aguentar Vaza daqui, babaca Calma, calma São apenas fãs